Olá, bom dia, eu sou o Daniele Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta terça-feira, 14 de junho. O presidente em exercício, Michel Temer, está a caminho do Rio de Janeiro, onde tem uma série de reuniões sobre as Olimpíadas. O João Pedro Neto traz os detalhes para a gente ao vivo do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro, bom dia para você. Oi, Daniele, bom dia para você também, bom dia a todos que nos assistem. É exatamente isso que você colocou, o presidente em exercício, Michel Temer, cumpre a agenda hoje no Rio de Janeiro relacionada com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. O presidente já deixou Brasília, ele saiu da residência oficial do Palácio do Jaburu por volta das 7h30 da manhã, com destino à base aérea aqui de Brasília. A previsão é que Michel Temer chegue no Rio de Janeiro por volta das 9h30 da manhã. E aí, às 10h, o presidente tem uma reunião com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach. Na sequência, Michel Temer se reúne com o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nusman. E aí, depois dessas duas agendas, dessas duas reuniões, o presidente em exercício faz uma visita às instalações do Parque Olímpico. Isso tudo acontece no Parque Olímpico, lá do Rio de Janeiro. Ele faz uma visita às instalações. Tem também uma reunião de trabalho com outras autoridades e envolvidos com a preparação para os Jogos Olímpicos. E há uma expectativa também de que o presidente converse com os jornalistas que vão acompanhar essa visita no Rio de Janeiro. Bom, e a gente lembra aí, Dani, o presidente em exercício Michel Temer completou um mês à frente do governo. E nesse período foram anunciadas aí, foram adotadas também várias medidas. Medidas econômicas, administrativas e sociais. Veja na reportagem. Um mês e muitas movimentações no governo federal. De uma nova direção econômica à reorganização da máquina administrativa, várias medidas foram adotadas. Uma das ações para o reequilíbrio das contas públicas deve ser apresentada esta semana ao Congresso Nacional. A proposta de emenda à Constituição, que limita o crescimento dos gastos do governo, de acordo com a inflação do ano anterior. O Brasil ganha um e gasta mil. Então, nós precisamos recuperar esta equação paritária entre a receita e a despesa. No Congresso Nacional, o governo vem obtendo aprovações importantes, como a da nova meta fiscal, que autoriza o Executivo a fechar o ano com um déficit de R$ 170,5 bilhões nas contas. E a da DRU, a desvinculação de receitas da União, que prevê que o governo gaste livremente 30% do que arrecada com taxas e contribuições sociais. Depois de passar por duas votações na Câmara, a medida tramita agora no Senado Federal. É um apoio indispensável ao Poder Executivo, não só porque apoia as ações do Poder Executivo, mas porque revela aos olhos do povo exatamente esta integração governamental entre o Executivo e o Legislativo. E outros tantos projetos virão. A redução da máquina pública, que começou com a diminuição do número de ministérios para 24, teve continuidade na última semana, com a decisão de cortar cerca de 4.300 cargos de confiança e reservar outros 10.462 postos para servidores concursados. Uma economia de R$ 230 milhões por ano. São medidas voltadas para uma melhor organização da administração pública, uma redução das estruturas na administração pública e uma ampliação, um aprofundamento, um reforço da profissionalização. Uma das palavras mais usadas por Michel Temer em seus discursos tem sido o diálogo, conceito que o governo tem buscado exercitar na prática. Exemplos desse esforço foram os encontros com integrantes de centrais sindicais e lideranças empresariais. Há mais de dez meses que eu venho pregando, já então, como vice-presidente, a necessidade de pacificar o país, de unir o país, de ter uma conjugação, não só dos partidos políticos, mas também das classes produtivas do país, na concepção modestíssima, mas verdadeira, de que sem a aliança de todos, nós não conseguimos sair da crise extraordinária em que o país entrou. Medidas nas áreas sociais e de segurança também foram adotadas, como a criação de um núcleo de proteção à mulher, a instalação de um comitê permanente de coordenação e controle de fronteiras para combate ao tráfico e contrabando e a reserva de um avião da Força Aérea Brasileira para transporte de órgãos para transplantes. O presidente em exercício tem reafirmado ainda o compromisso com os programas sociais e o apoio ao combate à corrupção. Bom, e a gente lembra aí, ontem o presidente em exercício recebeu aqui no Palácio do Planalto uma visita de cortesia. Se reuniu com o diretor-geral da OMC, a Organização Mundial do Comércio, o brasileiro Roberto Azevedo. Durante cerca de 20 minutos, o presidente em exercício, Michel Temer, e o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, falaram sobre as negociações em andamento na OMC. Na visita de cortesia, Azevedo colocou a instituição à disposição para ajudar o Brasil a superar a crise econômica. Ajudar o Brasil no que for possível para recuperar o caminho do crescimento econômico e facilitar a inserção do país nos fluxos de comércio internacionais. O diretor-geral da OMC disse também que a comunidade internacional não está hesitando em negociar com o Brasil por conta da situação política vivida pelo país. Da parte da comunidade internacional, o Brasil é um parceiro, que tem seu peso específico, muito grande, aliás, é uma das maiores economias do planeta, e é tratado como tal. Ilan Goldfein assumiu a presidência do Banco Central no lugar de Alexandre Tombini. Na cerimônia de transmissão de cargo, Ilan disse que vai trabalhar para controlar a inflação e garantir a estabilidade da moeda. Controlar a inflação. Este é um dos desafios do economista Ilan Goldfein à frente do Banco Central. Asegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Nesse sentido, como entendemos? Entendemos o mandato de assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda como perseguir uma inflação baixa e estável. Segundo o boletim Focus desta segunda-feira, que semanalmente consulta as 100 maiores instituições do país, a inflação projetada pelo mercado financeiro aumentou. Passou de 7,12% para 7,19% no fim do ano. O índice é maior do que o teto da meta, que é de 6,5% para este ano. No ano passado, o IPCA também rompeu o limite estabelecido pela autoridade monetária, chegando a 10,67%. Para controlar o avanço dos preços, uma das ferramentas utilizadas pelo Banco Central é a taxa de juros. Ela serve como uma referência para o mercado. Se a inflação está alta, uma opção é aumentar os juros, o que pode diminuir o consumo, já que parcelar uma dívida, por exemplo, fica mais caro. Mas como na economia nem tudo é simples, uma taxa excessiva de juros também pode ter um resultado diferente. Ou seja, a economia pode parar, porque também fica mais caro para os empresários tomarem empréstimos para financiar a produção e gerar empregos. Por isso, o governo trabalha para equilibrar despesas e receitas. Não há soluções fáceis. Os desequilíbrios não serão instantaneamente revertidos. Os resultados aparecerão à medida que mostrarmos capacidade de formular e implementar medidas que sejam compreendidas pela sociedade. Segundo Henrique Meirelles, o governo depende do Congresso para estabilizar as contas do país. Ele anunciou ainda que nesta semana deve ser enviado ao Legislativo uma proposta para limitar os gastos públicos com base na inflação do ano anterior. Nos últimos anos vivemos a ilusão de que seria sempre possível gastar mais transferindo a conta para o futuro. Esse futuro está chegando. E é essa a realidade com a qual devemos nos confrontar o quanto antes. Avançam as negociações entre o governo e as centrais sindicais para definição de propostas para reduzir o déficit da Previdência. Entre as sugestões estão o aumento da fiscalização e a venda de imóveis do INSS. Participaram da reunião representantes de centrais sindicais, dos Ministérios da Previdência Social, do Planejamento, do Trabalho e parlamentares. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, as centrais apresentaram propostas para superar o déficit na Previdência Social. E o governo vai analisar cada uma delas para elaborar um projeto de reforma da Previdência, que será enviado ao Congresso Nacional. O governo fez uma análise destas propostas, dando o que é a experiência do governo, a visão do governo. Foram expostas uma a uma as respostas do governo em relação a cada uma delas. Segundo o ministro, Eliseu Padilha, na análise apresentada na reunião, o governo mostrou que, ainda que todas as propostas das centrais sindicais fossem acolhidas, A Previdência ainda ficaria com um déficit de 50 bilhões de reais por ano. Segundo o ministro, agora o governo vai fazer uma análise do mérito das propostas, que será apresentada em uma nova reunião no dia 23 de junho. O deputado federal Paulinho da Força participou da reunião e disse que o governo demonstrou abertura às propostas dos trabalhadores e citou algumas delas. Nós fizemos uma proposta de rever a filantropia. Filantropia no Brasil são mais cerca de 11 bilhões de reais que a Previdência deixa de arrecadar. Fizemos sugestões de que tivesse que vender os imóveis da Previdência, que passam de 3 mil imóveis no Brasil, que estão desocupados. Enfim, fizemos uma série de sugestões. Outra sugestão das centrais sindicais foi a regularização dos bingos, com parte da arrecadação de tributos destinada à Previdência Social. O ministro da Casa Civil disse que o governo está analisando a proposta. No conjunto das propostas que foram apresentadas, o bingo tem um peso importante atribuído pelas centrais e o governo está debruçado sobre isso, porque é simples. Se nós criarmos fontes permanentes de receitas que sejam extraordinárias em relação à receita ordinária do sistema previdenciário, claro que o peso no sistema previdenciário será menor. Nós poderemos trabalhar com mais folga. Essa é a intenção das centrais, quando ofereceu uma série de alternativas. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 10 da manhã com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau, tchau.